O primeiro gol foi marcado aos oito minutos do primeiro tempo com Thomas, 1 a 0 Campo Mourão. Aos 13, o time visitante ampliou com Caio Barros. Já com 17 minutos, o time da casa diminuiu com gol de Roberto, 2 a 1 no primeiro tempo. No segundo, Ampere empatou com essa finalização de Thomas. Aos oito minutos da segunda etapa, Caio Barros marcou novamente e colocou os visitantes à frente do placar. Dois minutos depois, Fábio marcou o quarto e novamente Caio Barros fechou a goleada marcando o quinto do time visitante. Final, 5 a 2 em Ampere. Com esse resultado, a equipe do Sudoeste agora precisa de dois resultados positivos na próxima partida para avançar para a terceira fase da competição. Vencer no tempo normal e na prorrogação. A data da volta é sábado, 18 às 18 horas, na Arena UTF-PR, na Casa do Adversário.